Eu sou a professora Denise Raumenschlager, eu trabalho aqui na IMEI Criança Feliz e trabalho com a turminha D, turminha de 4 a 5 anos. A gente participou então do programa Conte Comigo e foi bem interessante, foi um desafio para a gente, porque é uma novidade, né? Assim como a gente conta a história para as crianças e o programa nos sugeriu então fazer o compartilhamento das histórias. Isso foi bem interessante, bem bacana, porque as crianças começaram a pedir cada vez mais, né? E eles começaram a se interessar e a participar, olhando as imagens, eu questionava, eles perguntavam e a gente foi refletindo sobre interações, falamos sobre as emoções, aí fizemos um trabalhinho bem bacana sobre as emoções também, que surgiu a partir das histórias, né? Ainda em relação à história, os pequenos ajudantes, foi bem interessante com a minha turminha que eles se focaram bastante em quantidade, chamou muito a atenção a quantidade, as cores também. Ali a gente teve que trabalhar um pouquinho, porque eles começaram a falar entre si, não, é amarelo, não, é vermelho, essas cores próximas, né? Vermelho, laranja, alguns, né? Não, é esse, daí a gente parava, a gente conversava, vamos escutar o colega, é a opinião dele, né? E em relação também à quantidade, daí depois dos pequenos ajudantes nos demais livros, nos demais histórias, eles também sempre procuravam contar, né? Chamava a atenção quantas pessoas tinha, quem eram, o que tinha em volta, né? Meu nome é Angelita, então eu estou na turma C, aonde, né? Eu sou a mediadora desse processo juntamente com as crianças, e o Ponte Comigo foi um programa que contribuiu muito para a aprendizagem, tanto pessoal, minha, como educadora, como com as minhas crianças. Nós criamos um espaço onde a gente faz a partilha, porque eu digo que além de compartilhar, a gente partilhou muitas histórias e vivências, né? E com o programa Ponte Comigo a gente pôde ouvir as crianças, elas recebem suas vivências para a escola, muito mais do que já traziam antes. Foi o momento de sentar e um poder ouvir o outro e olhar no olhinho do outro, né? Através do círculo que a gente sentava aqui para fazer essa partilha de histórias. E o que mexeu muito com o grupo foi sobre as emoções, aonde eles poderam se reencontrar, se conhecer, perceber que os personagens também tinham emoções parecidas com as suas, e relacionar com a sua família as situações do cotidiano. Isso contribuiu e veio muito à tona, e um coleguinha percebia que o outro também tinha emoções, situações parecidas. O compartilhamento proporcionou às minhas crianças que eles se tornaram protagonistas, autores da história. Porque quando tu narra uma história que tu conta, tu já traz uma versão pronta, e eles têm que elaborar aquilo com o seu cotidiano. Com o Ponte Comigo e através dos livrinhos, eles puderam, eles criarem as suas histórias, né? De acordo com suas vivências, com as suas emoções, com as experiências que a escola está proporcionando, e a vida cotidiana também, né? Então foi o momento em que eles foram realmente os autores da história. A perspectiva foi muito interessante, porque tu acaba escutando coisas que tu não imagina. Tu faz primeiro uma imaginação, tu elabora. Quando antes eu contar, eu peguei o livro e fui trabalhando várias possibilidades de questionamentos para fazer. Além do que é sugerido, outros questionamentos também. E eles me surpreendem com coisas encantadoras, né? Eles trazem narrativas e questionamentos encantadores, que tu nem percebe às vezes que eles têm esse olhar, né? Eles me surpreenderam bastante. Eu acredito que foi, assim, de fundamental importância toda essa nossa formação antes, né? De retomar depois que nós ficamos um tempo fora, então, com essa pandemia, né? E de estar recapitulando isso. A supervisão foi maravilhosa, porque a gente trazia esses questionamentos, né? E era nos orientado. E ouvir outras experiências, as colegas também contribuem, né? Porque no início a gente começa de um jeito, a gente vai ouvindo outras possibilidades de também trabalhar e acabamos com essa possibilidade que foi a que deu mais certo. E assim, foi bem importante essa formação e estar seguindo esses passos em que o programa nos coloca e facilita a nossa intervenção junto da criança, esse partilhamento. E ali ficam partilhas inesquecíveis na vida das crianças e na minha também. E aí